Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e eu quero aquilo que eu não posso ter. No vídeo de hoje eu falarei sobre o segundo disco dos Smiths, o Myth is Murder, que nesse ano de 2020, mais aproximadamente em fevereiro, comemora esses 35 anos do seu lançamento. Antes de começar a falar do disco, eu falarei da banda, sobre cada um dos membros e como estava a Inglaterra no momento que o disco foi lançado, mais especificamente sobre Manchester, a cidade dos Smiths. Manchester foi a cidade que deu início à Revolução Industrial e por isso sempre foi palco de grandes manifestações e protestos e essas manifestações e protestos muitas vezes sofriam repressão por parte do governo real e acabavam resultando na morte de muitos manifestantes. Manchester, durante muito tempo da sua história, concorreu com Liverpool para ser a cidade mais importante de toda a Europa. Durante um pequeno período da sua história, ela conseguiu esse feito, até que veio a Primeira e a Segunda Guerra, que finalmente acabaram com esse sonho. Os Smiths se formaram, em 1982, numa Inglaterra governada por Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, e por Manchester ser uma grande cidade industrial, foi uma das cidades que mais sofreu durante seu governo. Sendo que, quando em 2013, Thatcher morreu, era possível ver vários cartazes em Manchester com os dizeres A Bruxa está Morta. Além disso, a cena musical de Manchester é muito diversa. Quando o punk surgiu no final dos anos 70, várias bandas punk surgiram. Mas quando a New Wave tomou conta das paradas, outras bandas surgiram, além também da Disco Music. A banda é formada por Morrissey nos vocais, Johnny Marr na guitarra, Andy Herc no baixo e Mike Joyce na bateria. Steven Patrick Morrissey tinha 24 anos quando os Smiths se formaram, sendo o mais velho do grupo. Ele teve uma adolescência extremamente complicada, com uma timidez muito grande e dificuldade de encaixar nos grupos. Na sua infância, sua família foi realocada para um bairro totalmente diferente, numa tentativa do governo de acabar com os cortiços. No dito ensino médio britânico, ele sofreu muito nas mãos dos seus professores. E esse sofrimento é muito bem retratado na música The Headmaster Ritual, que está presente no disco Meets Murder. Morrissey possui uma grande influência da literatura, como Oscar Wilde e literatura feminista, entre outras. E essas influências aparecem muito bem na letra dos Smiths. Além disso, ele é um grande fã de cinema, principalmente dos filmes do Andrew Orwell, também é grande fã do David Bowie, das bandas femininas dos anos 60, e também de New York Dolls. Johnny Marr passou pelo mesmo problema de Morrissey, ao ser realocado com sua família para um bairro totalmente diferente. Mas, diferente do vocalista, Johnny Marr era muito popular na sua escola, aprendendo a tocar guitarra desde cedo, tendo seu grande ídolo, o Keith Richard, dos Rolling Stones. Na metade da década de 70, quando todos estavam morrendo de amores pelo punk dos Sex Pistols, Marr era muito mais influenciado por músicas muito mais complexas, como as de Rory Gallagher e de Neil Young. Marr era visto pelos seus colegas músicos como um grande prodígio e que logo conseguiria sucesso. No entanto, uma das dificuldades dele conseguir esse sucesso é que ele era muito mais novo do que seus amigos músicos. Na minha humilde opinião, cada década teve seu grande guitarrista. Por exemplo, na década de 60 teve o Jimi Hendrix, na década de 70 teve o Jimi Page do Led Zeppelin, e na década de 80 eu digo sem nenhuma dúvida que o grande guitarrista foi o Johnny Marr. Andy Herc, o mais novo dos Smiths e o último a entrar no grupo. Diferente dos outros, ele não era descendente da primeira geração de imigrantes irlandeses que tinham ido para Manchester, mas sim de imigrantes irlandeses que já estavam lá há muito tempo. Herc conheceu Marr no colégio e juntos eles formaram uma banda chamada Patties Valentino. Inicialmente, Herc também tocava guitarra, mas por sugestão de Johnny, ele trocou a guitarra pelo baixo. Mike Joyce. Quando o punk explodiu em Manchester no final dos anos 70, ele logo conseguiu uma banda. E quando ele entrou nos Smiths, ele trouxe essas influências punk para o grupo. Durante muito tempo, ele foi chamado como o Smith mais descartável, mas com o passar dos anos, ele conseguiu finalmente provar seu lugar de valor no grupo. História da banda. Em maio de 1982, Johnny Marr estava desesperado para ter uma banda. Ele já tinha passado por projetos como o Patties Valentino com Herc e tocado com bandas importantes da cena de Manchester, mas não possuía uma banda própria. Até que seu amigo Stefan Pomfet conhecia um tal de Morrissey e sabia que ele cantava e era letrista, e sugeriu para que Marr aparecesse na casa de Morrissey, sugerindo que eles formassem uma banda. E foi exatamente isso que ele fez, o que acabou resultando numa das maiores parcerias musicais, no mesmo nível de Lennon e McCartney e Jagger e Richards. Johnny ficou encantado com as letras de Morrissey e as musicou. Eles procuraram em seguida um baterista e um baixista para completar o grupo. Eles tiveram um baixista por um tempo que era muito egocêntrico e logo saiu do grupo, e um baterista que também não se encaixou muito bem. Um conhecido do grupo sugeriu Mike Joyce como baterista, e em seguida Johnny Marr lembrou-se do seu amigo Andy Herc e chamou ele para participar do grupo. Assim estavam formados os Smiths. Logo que a banda se formou, eles começaram a tocar em vários clubes de Manchester, fazendo um pequeno sucesso. Antes de Mike e Herc entrarem no grupo, com outro baixista e outro baterista, Morrissey e Marr gravaram uma fita demo num estúdio, e essa fita demo acabou parando na mão de um dos executivos da EMI. Isso mesmo, a gravadora dos Beatles. Esse executivo ficou encantado com o que ouviu e financiou uma fita demo melhor para o grupo. Isso de grandes gravadoras financiarem pequenos grupos era bem comum na época, principalmente para a EMI, que estava desesperada procurando os novos Sex Pistols. O primeiro single do grupo gravado foi Hand in Glove, e em seguida Marr levou a fita demo para a Rogue Trade, uma gravadora independente da época. As gravadoras independentes possuíam um funcionamento padrão, elas simplesmente distribuíam os seus artistas sem ter um contrato fixo. Mas quando a Rogue Trade ouviu a fita, ela quis imediatamente fechar um contrato fixo com os Smiths. Quando Hand in Glove foi lançada, ela foi parar na 27ª posição das paradas. Essa versão aparece nas coletâneas Rato Forth Hollow e Launder Dam Bombs. Em 1983, o grupo mudou-se para Londres, tanto para ficar mais próximo das decisões da Rogue Trade, e tanto para ficar sabendo das novidades musicais e das novidades de moda que rondavam a cena londrina. Com o sucesso cada vez maior dos Smiths, a gravadora certificou-se de lançar um álbum do grupo. O primeiro produtor destinado foi Troy Tate, que não agradou nem um pouco os Smiths, até ser substituído por John Porter. John Porter produziu algumas sessões de rádio que os Smiths tocaram, e que agradou muito Johnny Marr na maneira que ele havia produzido. No entanto, por mais que eles tenham trocado de produtor, o resultado final do disco não agradou, morre-se em marr. No dia 20 de fevereiro de 1983, foi lançado esse disco aqui, que possui clássicos do grupo como Steel Wheel, Hand in Glove e What Different Does It Makes. Uma curiosidade sobre os Smiths é que poucas das suas músicas possuem estrutura musical convencional, e além disso, muitos dos títulos que as músicas possuem acabam nem aparecendo nas letras. Antes do The Smiths ser lançado, o grupo também lançou outros singles, como por exemplo, This Charming Man, que é a minha música favorita do grupo, que atingiu a posição 25 nas paradas. Além disso, a música What Different Does It Makes, que atingiu o topo das paradas, ou seja, o primeiro lugar. Como também a música Heaven Knows I'm Miserable Now, William It Was Really Nothing, e a belíssima How Soon Is Now. O disco. Exatamente pela decepção com a sonoridade do disco anterior, é que o próprio Johnny Marr produziu o disco por sugestão de Moxie. Além disso, eles possuíam a ajuda do engenheiro de som, Stefan Street. O grupo conheceu Stefan quando eles estavam gravando no Island Studios a música Heaven Knows I'm Miserable Now. Diferente de John Porter, Stefan era fã do som dos Smiths, além de possuir praticamente a mesma idade que Morrissey, e ter as mesmas influências musicais que ele. Morrissey considerava Stefan quase como um quinto Smith. Uma das grandes diferenças entre Stefan e Porter, é que Porter dava muito mais atenção às guitarras de Johnny, do que aos vocais de Morrissey, que no primeiro disco ficaram muito abafados. Além disso, Porter era um ótimo criador de singles, tanto que What Different Does It Makes, que foi ele que produziu, foi parar no topo das paradas. E, como eu disse, ele era um ótimo criador de singles, e não de um disco, de um álbum. E era exatamente de um álbum que o grupo precisava agora. As gravações do disco começaram no final de 1984, no Amazon Studios em Kirby, próximo a Liverpool. Para Johnny Marr, a atmosfera que o álbum passava era que ele tinha sido gravado numa propriedade industrial no inverno muito, muito úmido em Liverpool. Grande parte das músicas remetem ao norte, remetem a Manchester, com a música The Headmaster Ritual, como a música Hutch Home Roofians, além de criticar o cardápio daqueles que comem carne, como na música Meat is Murder. Morrissey desde cedo virou vegetariano, e quando formou os Smiths, convenceu os outros membros também a virarem vegetarianos. Isso lhe deu muito apoio de escrever a música Meat's Murder, além de servir de título para o disco. Morrissey achava que a função do artista também era educar o público, e colocando esse título, Meat's Murder, como título do álbum, poderia muito bem acabar enterrando a carreira do grupo, mas foi exatamente o contrário do que aconteceu. O disco foi parar no topo das paradas britânicas, tirando o álbum Born in the USA, do Bruce Springsteen, de lá. Morrissey e Marr contam que durante vários anos receberam cartas de diversos fãs, contando que viraram vegetarianos depois de ouvirem o disco, e que ele mudou suas vidas completamente. O disco previamente não teve nenhum single para sua divulgação, apenas depois do álbum lançado, que o grupo escolheu a música The Joke It Isn't Funny Anymore para ser o single, o que acabou sendo um grande fracasso nas vendas em comparação aos singles anteriores. A capa. Todas as capas e singles dos discos dos Smiths sempre foram escolhidas por Morrissey, com exceção do single Howlson Isnal, quando foi lançado em território americano, que a Warner Bros., que era a empresa que distribuía a banda nos Estados Unidos, escolheu uma foto do grupo para ser a capa do single nos Estados Unidos. Em Meat's Murder, não seria diferente. A foto da capa foi tirada do documentário polêmico The Year of the Pig, de 1968, e em vez de no capacete do soldado estar escrito Meat's Murder, estava escrito Faça guerra, não faça amor. Morrissey conta que a ideia da capa era mostrar que, enquanto os homens continuarem matando uns aos outros, eles também continuarão matando os animais. As músicas. Todas as músicas do disco foram compostas por Morrissey e Johnny Marr, sem dar os devidos créditos a Mike Joyce e Andy Herc, o que na década de 90 resultou num grande processo judicial contra os compositores. Além disso, a música Howlson Isnal está presente apenas nas versões americanas do disco, e eu não comentarei sobre ela em respeito aos artistas do grupo, pois não foi assim que o disco foi pensado. The Headmaster Ritual. A música é uma grande crítica de Morrissey à educação que ele passou na sua adolescência, ou melhor, à falta de educação. Na Inglaterra, depois da conclusão do ensino fundamental, os alunos passam por uma prova chamada Eleven Plus, que decidirá o tipo de escola que o aluno irá seguir. Aqueles que passavam no Eleven Plus eram mandados para as chamadas Grammar School, que são escolas muito melhores e que recebem a maior parte da verba, e que ajudam o aluno a conseguir uma carreira muito melhor, até, talvez, uma carreira acadêmica. Aqueles que não passavam no Eleven Plus eram mandados para as escolas chamadas Secondary Modern, que eram escolas muito mais fracas que não recebiam quase nada de verbo. A maior parte dos alunos dessas, Secondary Modern, seguia para a indústria ou para empregos menores. Atualmente, esse sistema de ensino só existe no interior da Inglaterra. Morrissey não passou no Eleven Plus e acabou indo para uma escola mais fraca chamada St. Mary's Roman Catholic Secondary Modern, resultando nos piores anos da sua vida. Morrissey conta que foi extremamente maltratado pelos seus professores. Morrissey conta que o diretor da escola, Vince Morgan, fazia todas as manhãs um ritual. Esse ritual consistia num longo sermão religioso, seguido depois do hino escolar. Logo após o hino, Morgan escolhia aleatoriamente uma peça do vestuário dos alunos para certificar-se que essa peça está de acordo com as normas do colégio. Depois, aleatoriamente também, ele escolhia um aluno para ver se essa peça de roupa estava nos conformes da escola. Caso não estivesse, esse aluno seria mandado em seguida para o gabinete do diretor, onde apanharia nas mãos de cinto. Em compensação a isso, em 2004, quando Morrissey soube do falecimento do Vince Morgan, ele comemorou no palco, em seu show, cantando The Headmaster Ritual. Além disso, Morrissey conta que seu professor de educação física, o Sr. Swaney, atirava, por prazer, bolas de ginástica em seus alunos enquanto eles corriam pelo pátio. Esse fato é descrito na música The Headmaster Ritual. Há tantos outros casos de agressão que Morrissey sofreu, como, por exemplo, uma professora que quando não conseguia a atenção dos alunos, batia em seus falcanhares com um pedaço de pau. Para Morrissey, os anos em St. Mary foram anos perdidos. Ele conta que não aprendeu nada e que seus professores não tinham a mínima vontade de ensinar, apenas de agredir seus alunos. E é nesse clima de denúncia que o disco se inicia. A música começa bem agitada, com uma longa introdução durando mais de um minuto até entrar o vocal de Morrissey. Os trabalhos de guitarra de Johnny Marr nessa música são incríveis, dando para perceber uma grande diferença sonora desse disco com o anterior. A música começa com a frase Mortos, vivos, beligerantes dirigem as escolas de Manchester. A letra conta do desespero de viver numa escola e de como o aluno, o eu lírico, deseja ir para casa, fugir de todos os maus tratos, dos professores e dos funcionários e desistir para sempre da educação. Durante a música, Morre se faz um lá, 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 lá com a sua voz que é de arrepiar. E quem ouvir a música vai saber exatamente do que eu estou falando. Essa música, junto das outras três que se seguem, dá um clima muito agitado ao disco, até um pouco feliz, talvez, fazendo um grande contraste com as letras. É incrível que até no ano de 1985, quando esse disco foi lançado, que esses maus tratos ainda eram presentes na vida de vários alunos. Hush Home Huffens. A segunda faixa do disco também é uma denúncia, mas nesse caso, a violência dos parques de diversão de Manchester. O mar possuía boas lembranças dos parques de diversões, mas como Morre se era o letrista, sua vontade acabou prevalecendo. Esta denúncia é vista nas frases. Um garoto é apunhalado pelas costas e seu dinheiro é roubado. E, então, alguém se apaixona e alguém é espancado. A música começa bem agitada, com uma trilha de baixo bem legal e ao fundo, bem ao fundo, consegue ouvir a voz de várias pessoas, talvez se divertindo em um parque de diversão, como diz a letra. A letra também mostra um certo gosto de Morre-se pela violência, característica essa que já estava presente em algumas letras anteriores e que estará presente também nos trabalhos futuros do grupo. No entanto, ao invés de Morre-se se sentir sem esperança com as tragédias da música, a letra fala que ele ainda tem esperança no amor. A música acaba com um som que eu acredito que talvez seja uma fita sendo tirada da mesa de som. Quem sabe? I want the one I can't have. Eu quero aquilo que eu não posso ter. A terceira faixa do disco inicialmente tinha sido pensada para ser o single do disco, mas essa ideia acabou sendo descartada. A música começa bem agitada com uma batida de bateria para finalmente explodir e entrar o resto da música. Como eu disse sobre a primeira faixa do disco, as guitarras de Mar nessa aqui também são incríveis, mas não só as guitarras, mas como também o baixo de Herc e a bateria de Joyce. Os vocais de Morse na canção são incríveis, dando muito mais intensidade no refrão com os versos. Eu quero aquilo que não posso ter. Isso está me deixando louco. Isso está estampado na minha cara para chegar ao final com um belo falsete. A letra, na minha opinião, fala sobre alguém imaturo, incompatível talvez com a sua biologia e que isso impede o eu lírico de se relacionar com ele. Tem um show de Morse em 2012, já em carreira solo em Vina del Mar, no Chile, que ele abre com essa música e é incrível não só vê-lo cantando, mas também ver a plateia cantando junto. E eu vou colocar o link desse show aqui na descrição do vídeo. What She Said, a quarta faixa do disco, possui um clima frenético, com uma guitarra totalmente agitada de Johnny Mar e várias viradas de bateria de Mike Joyce. Essa música, mais uma vez, confirma o clima nortista do disco, no trecho, um garoto de Birkingham. e esse Birkingham é um porto de Liverpool que ficava próximo ao Amazon Studios. A música começa com um fade-in, primeiro com a guitarra de Johnny Mar para depois entrar o resto dos instrumentos. A agitação da guitarra é tanta que em alguns momentos parece que a guitarra é uma serra elétrica. Isso fica bem presente, tanto na ponte, que fica lá no 1 minuto de música, quanto no final. Durante alguns versos da música, morre-se e solta mais uma vez os seus la-la-la-la-la, deixando a música muito bonita e de arrepiar, sendo que até em alguns momentos esses la-la-la-la-la ficam um pouco irônicos. A letra fala alguém que deseja morrer e que acaba chocando as outras pessoas por causa do seu desejo. A velocidade da música junto da voz de Morrissey dão à música um clima de agitação e até um pouco de desespero que combina muito bem com a letra. The Joke isn't funny anymore. A quinta faixa do disco e a que encerra o Lado A quebra a sequência das músicas agitadas. Ela futuramente foi escolhida para ser o single do disco o que acabou sendo uma péssima escolha pelo fato da música não ser nem um pouco comercial. Toda música tem um clima bem lento sendo uma balada bem triste. A letra da música transmite um grande desespero na interpretação de Morrissey que é calma mas é certeira em alguns momentos principalmente no refrão. Em alguns momentos da música os vocais de Morrissey se duplicam deixando uma atmosfera muito bela. A letra fala sobre uma piada que não tem mais nenhuma graça só que nesse caso essa piada é a dor. Uma dor que foi repetida tantas e tantas vezes que não possui mais nenhum efeito. Nowhere Fast A sexta faixa do disco e a que abre o lado B pode ter seu título traduzido como Para Lugar Nenhum Rapidamente. A imagem que se forma na minha cabeça quando eu li essa frase é de como se fosse alguém entrando num táxi e pedindo para o taxista ir para esse lugar para lugar nenhum. E é com esse clima irônico que a música começa com a frase Eu adoraria abaixar minhas calças para o mundo. Além disso a música segue com a temática política do álbum quando na segunda parte dela ele repete os versos iniciais mudando apenas Eu adoraria abaixar minhas calças para a rainha toda criança sensata saberá o que isso significa. A música tem um clima bem dançante graças aos arranjos bem legais feitos por Johnny Marr Well I Wonder A sétima faixa do disco é mais uma balada triste do álbum A música tem uma bela introdução com o violão de Mar além de um riff de baixo de Herc e com a bateria de Mike Joyce ao fundo para depois entrar os vocais de Morrissey A letra fala sobre um eu lírico que possui muitas dúvidas sobre talvez a sua pessoa amada e que deseja que esse seu amor lembre-se dele A música é belíssima e Morrissey em alguns momentos faz uns falsetes que são de arrepiar de arrepiar não só os seus falsetes mas como a música toda Barbarism Begins at Home A oitava faixa do disco é uma das minhas favoritas de toda a carreira dos Smiths sendo impossível ouvi-la sem querer sair dançando por aí não pela letra ser feliz muito pelo contrário mas sim pelo arranjo que lembra muito as músicas da disco music A música no disco possui 6 minutos e 53 segundos sendo que nas versões ao vivo a música podia até passar 12 minutos de duração Ela foi apresentada pela primeira vez ao público no final de 1983 um pouco antes do primeiro disco dos Smiths ser lançado Meu grande destaque para essa música é a incrível trilha de baixo de Andy Herc Minha sugestão se você não tem um som bom para ouvir ouça essa música de fone de ouvido e tente prestar atenção na trilha de baixo porque ela é excelente conduzindo a música toda A letra é uma grande crítica aos meios que os pais escolhem para educar os filhos e esse meio é a violência Obviamente completando o título A Barbárie Começa em Casa Tem uma lenda que contam que quando Morrissey já em sua carreira solo estava fazendo um show contam que um fã ou talvez nem um fã um maluco jogou um pedaço de carne em Morrissey e acabou entrando em sua boca Lembrando que Morrissey é vegetariano Morrissey ficou muito brabo e encerrou o show ali mesmo cantando essa música Barbarism Begins at Home Meat is Murder a nona faixa do disco e é só a última além de dar título ao álbum Como na faixa anterior eu disse que é impossível ouvi-la sem sair dançando nessa é impossível ouvi-la sem sentir calafrios A música possui um clima muito pesado e sombrio até um pouco assustador Morrissey pegou uma fitada BBC com vários sons de animais vacas e porcos mugindo e entregou a Stephen Street perguntando se ele poderia fazer esse som soar como se fosse um abatedor e o resultado encontra-se no disco ela possui uma levada bem lenta e só depois de Marr ter composto a música é que ele percebeu que ela estava no tempo 6 por 8 tanto no show dos Smiths quanto no show solo de Morrissey quando essa música é tocada nos telões ficam aparecendo vários vídeos e imagens de abatedouro enquanto os versos iniciais da música são o gemido desse bezerro pode ser o de choro humano aproxima-se da faca gritante esta linda criatura deve morrer o resumo da música aparece a seguir morte sem razão é assassinato resumindo toda a música ou talvez até resumindo todo o disco conclusão Myth is Murder foi a consolidação dos Smiths enquanto o primeiro disco não supriu as expectativas tanto do grupo quanto do público esse finalmente colocou os Smiths em seu devido lugar diferente do primeiro disco que parece muito mais um emaranhado de canções esse disco foi pensado para ser um álbum de fato como o primeiro deveria ter sido espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de curtir e se inscrever além de compartilhar com seus amigos que gostam de Smiths e também compartilhar com seus amigos que gostam de música para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo até a próxima e aí e aí e aí